A Índia realizou nesta segunda-feira a primeira sessão do Parlamento após a vitória do primeiro-ministro Narendra Modi nas eleições gerais, um novo romo político em que o líder nacionalista hindu governa pela primeira vez em coligação, enquanto observa uma oposição renascida após as eleições. A Lok Sabah, ou Câmara Baixa do Parlamento, foi estabelecida com a posse dos parlamentares eleitos nas eleições concluídas este mês, nas quais estavam em jogo os 543 assentos que compõem a Câmara.